Olha só, já começamos aqui com esse draft, sem nenhum icon, é isso. Mano, a minha ideia hoje é tentar bater o recorde de Icons Moments, beleza? Precisamos de 5, porque a gente tirou 4 do vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, vai lá ver, tá? É isso, pra você ficar por dentro do que tá acontecendo. Saíram aí os Icons Moments, que são os icons melhorados, é basicamente isso. Eu chamo carinhosamente de Super Icons, é isso, tá? E eu queria pegar eles, só eles. Só que assim, começamos já bem mal esse primeiro time aqui. Já tô falando primeiro time, que eu acho que vou ter que montar outro. É, tá bem mal mesmo, a situação. Não sei se aí já retirou esses Icons do FIFA, do draft, pra ser mais exato. Mas pelo jeito, tirou. Não é possível, ou eu tô com muito azar. Vamos lá, ponta esquerda. Não apareceu nenhum. Tava aparecendo bastante ontem, hein? Ontem tava maravilhoso isso aqui. Eu fiz 191, veio bastante Super Icons. Ô, louco, tô ficando triste. Tô ficando bem triste. Acho que acabou a festa, galera. Acabou, acabou, acabou. Acabou, recolhe tudo aí, vambora. Vambora, acabou a festa. Cadê os Icons? Cadê? Ou eu tô com muito azar. É uma ou outra. Tá? Ou eu sou o azarado, ou o Doni retirou eles do draft e já acabou a festa. Tá com cara que acabou a festa mesmo, né? Não tava vindo de jeito nenhum. Ó, o time titular inteiro não veio um Icons sequer. Ô, tristeza. Vamos pegar a reserva, então. Vai. A reserva tem que vir. Mas dessa vem tudo calhado agora. Mas não. O goleiro reserva já não rolou. Vou pegar um atrás do outro aqui no banco da reserva. Também... Opa. Aí a gente gosta. O Hakimizinho aqui é brabo. Icon, please. Manda meu Icon. Sem Icon, vamos de que pember. Pô, já dá pra fazer a zaga aqui do PSG nervosa, mano. Tem o Hakimi ainda pra ajudar aqui, ó. Ó, faria isso. Faria isso, hein. Ficaria forte. Mas a gente quer os Icons. Sem nada. Nada. Opa, o primeiro. Não é possível. Eu tô com azar mesmo. Ó, ainda não é o Icon Moment. Tá? É o Icon normal do LAN. Já botaria ele aqui. Mas quem sabe apareça um atrás do outro aqui, ó. A gente consiga cinco. É muito difícil? É. Tô sonhando alto? Tô. Mas é isso. A gente não pode desistir. Vocês sabem disso. Tudo na vida a gente não pode desistir. E o draft é mais uma delas. Nossa, mas tá feia a coisa, mano. Tá feia. Eu tô chorando aqui por dentro, mano. Eu tô chorando. Não vem. Só veio o LAN e ainda é normalzão. Olha, eu acho que eu não vou pegar mais essa tática aí, não, hein. Eu vou montar outro time. Essa tática a gente vai descartar, cara. Porque essa aqui foi... Foi horripilante. Ferrando todo... Opa, Mbappezinho. 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 Mbappezinho é brabo. Tá vindo um monte de gente do PSG, né? Agora precisava de Icons, pô. Ah, que triste, mano. Que triste. Vamos fechar aqui. Faltam duas cartinhas. Ô, louco. Se fosse fazer o desafio do PSG, é isso mesmo. Eu tava muito bem. Essa é a verdade. Mas de Icons deu muito errado. Caramba, mano. Se liga. Neymar, Mbappé, Messi, Hakimi, Kipembe, Marquinhos e Donnarumma. Praticamente os melhores jogadores do PSG. Faltou aí o Verratti, tá? O Kipembe aqui tem minhas dúvidas se ele é tão bom mesmo. Mas enfim, é um bom jogador até, né? Até, né? E é isso. É doideira, mano. Que doideira. Que doideira absurda. Vamos montar outro pra tentar Icons. Moments. Ouviu, Donniei? Estamos com outra tática. Opa! Esse é o caminho. Já temos um Icon aqui. O Backhand não é um Icon Moment. Ainda não é o que eu quero. Mas já apareceu de cara. Já é alguma coisa diferente, né? E aqui, mano? Tem uns Gonzalo Ramos aqui. Vamos escolher ele. Ponta esquerda. Será que vai vir? Ó. Tá aparecendo, tá vendo? Tá aparecendo. Veio mais um. Mas também não é o Moment. Donniei. Larga de ser mão de vaca. Libera pra gente aí, pô. Opa! Veio mais dois. Pô, Sócrates, hein, mano? Como eu sofri com esse cara no F19, F20. Tá maluco. Olha o Camada aqui, mano. Cartinha da hora. Também tem o Raj, né? Não, vamos de Sócrates, né? Doutor Sócrates. Esquece. Mas nada de Icon Moment. Nada. Nada. Vamos de Pedri aqui, que é bom. Ó, tá bonito. Tá bonito o déficit, tá? Bem melhor que o passado. Olha essa cartinha do... Não, eu cantei sorrindo ainda, né, cara? Esse cantei aqui é lindo. Dá vontade de dar um beijo nessa careca dele. Ó, time bom. Beleza. Daorinha. Mas queremos o Icon Moment. É isso. Opa! Apareceu o beijo. Não, não é. E acho que Donnie recuou, hein? Donnie recuou mesmo, maluco. Acho que Donnie tirou os caras aí, ué. Não é possível. Não é possível, mano. Acho que acabou a festa. Não durou muito, não. Não devo ser feliz aí completamente. Fiz um dia só. Opa! Esse Tote aqui é nervoso. Mas enfim, o time no geral tá muito bom. Ai, no gol me quebra. Não, se não vier goleiro bom, eu tô ferrado. É derrota na certa pra mim. Porque, mano, eu não defendo aquelas coisas. Eu preciso de goleiro aqui pra ajudar, tá ligado? Esses goleiros aqui eu não pego nada. Enfim. Temos aqui quatro Icons. Nenhum Moment. Isso é preocupante? É! Queremos Moment. E vamos ficar sem de novo. Ou o Konaté aqui. Rapaz do céu. Já botei... Ó! Ó! Mano, 189. Já estamos com 189 ali. Ih! Meteu outro. Mas tá cheio de Icons. Tá maravilhoso, né? Chuva de Icons. Dami, chuva de Icons. Só não é o Moment. Vamos de Rui Costa. Só que ele vai ser reserva. Não tem como eu botar ele ali naquela meuca nervosa, não. Hum... Pera aí. Pera aí que aqui o negócio é complicado. Não, vou pegar o Salah que é 92. Mas olha, aquele Vini Júnior ali, mano. Puts. Aquele Vini Júnior ali é embaçado. Agora o Salah 92 não vai entrar no time ainda. Ainda não. Olha esse De Jong. Tá vindo um monte de cartinha diferente da hora, hein? Da UEFA Europa League. Tem aqui outros jogadores. Essa cartinha de De Jong tá sensacional. Completamente diferente. Agora eu preciso de um atacante. Um atacante bom. Um cara brabo, Doni. Não, não. Pelo amor de Deus. Não é isso que a gente quer, não. Esquece. Um atacante bom. Um cara brocador. Eita, malucão. Meteu o outro zagueiro, o Aikon. Rapaz do céu, o Tantami. Completamos aqui sempre o centrosamento do time titular. Nossa, o time tá forte. Assim, tá bonito, né? Mas não veio nenhum Aikon moment. Isso, precisava de um goleiro bom, Doni. Rapaz do céu. E aqui? Temos o Davis, temos o Atal. Vamos de Atal. É, o que tá pegando é o ataque. O atacante, centroavante. Queria um centroavante da função mesmo. Não um segundo atacante. Porque essa tática aqui é uma tática de atacante, não de SA, tá? Então eu queria pegar um pra ficar com o entrosamento 10. Eu acho que não vai dar, mano. Eu acho que eu vou morrer com aquele cara ali na frente. Pô, parece o Mbappé 99 agora, 98, sei lá, mano. Só um. Isso, mano, o Messi. Então tá bom. Tá bom, sem guerra com ninguém. Sem guerra com ninguém. O entrosamento quebra, eu sei. Eu sei. Mas, mano, é o Messi 98, né? Depois a gente vê direitinho o que a gente faz. Agora, um atacante. Um. O Cristiano Ronaldo, pronto. Cristiano Ronaldo Totti. Ah, mano. Morri com aquele cara no ataque. Aí é pra acabar, hein? O cara é bom. Eu sei se é 87, mas eu queria um 90 pra cima. Pô, jurava que ia dar 191 nesse time. Não deu. Fiquei triste. Se eu encaixar aqui os caras, vamos ver. Por exemplo, o Messi lá no time titular. Não rola. Ah, dá sim, ó. O Messi lá já quase foi. Ó, vai pra 96 de entrosamento. O problema é encaixar aqui os entrosamentos dos caras. Se eu inverter aqui, acho que eu ganho mais? Não. Vamos tentar ajeitar aqui. O que eu posso fazer? Esse atacante aqui vai me quebrar. Ó, pra fazer 191, eu mexi no banco e agora deu certo. Então tá aí, 191. A gente conseguiu 191 de novo. O que é bom. Tá? O time realmente ficou bem forte. Ficou da horinha. Ficou da horinha, beleza? Só que não vou deixar ali o backhand na ponta, não. Vou deixar, eu acho, o Messi. Ao mesmo tempo, eu fico com pena tirar o backhand do time, cara. Será que eu boto o Messi de centroavante só pra testar? E a gente vai pro jogo com o Messi de centroavante? E tenta jogar na velocidade, no contra-ataque? Enfim, vamos pegar o treinador. Peguei aqui o galardo de treinador. Messi, Pedro e Cancelo, 98. Opa! Passaram a mão no meu pontinho ali. Tava 191. Fui pra 190 por causa do treinador. What? O que aconteceu aqui, mano? Me roubaram, velho. Eu fui roubar. Doniei. Ô, louco. Roubou na cara dura. Pera. Não, isso não tá certo, não. Devolve. Devolve. Calma, vamos fazer devolver. Rapaziada, fui roubado na cara dura. Agora não dá mais 191. Mas, enfim, a gente conseguiu. Vocês viram ali, né? E já que não tá dando 191, então a gente vai assim, ó. A gente vai assim pro jogo com esse time maravilhoso. Então vamos, pô. Não conseguimos nenhum icon moment, mas conseguimos 191 e conseguimos um time bom. Com bastante icon. Ah, mano. Esse chute assim, ó. Que o cara dá uma jogadinha pro lado e bate colocado. É muito apelão no FIFA, velho. Geralmente eu tomo gol assim. Se fosse no gol, o Alisson não ia pegar. Bola pro Messi. Faz o cruzamento. Hum, quase que o Sócrates marcou. O cruzamento foi meio bugadão, né, mano? Ih, que isso? Aí, FIFA, isso não é certo não, pô. Recuou na cara dura. Descantei. Tem marcação ali no meio. Ah, não, velho. Tinha dois na cabeça ali. Ah, que caramba, mano. Que rolo. Que isso, velho. Tá maluco. O cara passou que nem um flash. Foi dando raio-x em todo mundo. Foi jogada. Faz o gol. Ele vai ficar pistola, mano. São dois que estão jogando. Eles. Eles vão ficar. Porque, velho, eles deram uma jogada lá meio que... Meio FIFA, né? Foram passando meio todo mundo correndo, esbarrando. Chutou, foi na trave. Quase marcaram. No contra-ataque eu fiz um gol aqui na sorte. Boa jogada. Ah, que passezinho horrível. Sócrates. Passa firme, velho. Ai, velho. Errei aqui. Nossa, agora foi um monstro. Eu li direitinho a jogada do cara, mano. Imaginei que ele não ia chutar e ia fazer o passe. Vamos acertar o... Mano, o time não tá acertado. Ah, não. Ele saiu com o goleiro. Viajei. Ele abriu todo no canto. Boa bola. A bola tá vivaça na trave. O goleiro catou, não? Ué. Descantei. Ó, tem marcação. Mano, tem três caras em cima. Por que que não ganha na cabeça? Não é possível, velho. E eu vi onde ele ia cruzar. Eu fui exatamente com o jogador onde ele ia cruzar. Mesmo assim, o time não ganha na cabeça. Esse agora foi bem. Ai, era só acertar o passe. Olha, jogo teste. Jogo pegado, mano. Nosso time tá bem pra caramba. Mas eles estão tentando aí chegar de tudo. Boa. Vai pra dentro. Ah, perdeu fácil. Pensei que ia ter um duelinho ali de corpo, né? Mas marcou falta pra eles, hein? Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos jogar ensaiada, será? Vamos ver o que os caras vão fazer. Vem, bola direta. Mano, o jogo tá muito disputado, velho. Boa bola. Vai, Sócrates. Ai, tentou, não deu. Olha o Messi. Só chuta. Ai, pegou na zaga, velho. Que jogo é esse? Escantei finalzinho de partida. Vamos lá. Cruzou lá atrás. Maldini. Ih, rapaz. Tá valendo isso aí. Que isso? Não entrou. Bola pro Messi. Oh! Ah, mano. Foi expulso? Foi expulso. Olha a paulada. Pegou o goleiro. Cabeçada. Toma. 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 Gonzalo Ramos. Já era pra ser o gol com o Messi lá antes, cara. Não teve jeito. Agora foi. Agora foi. Não segura. Não segura. Gonzalo Ramos. Isso que eu não tava botando fé nesse cara. Subiu alto demais pra fazer. E eles pediram... Pausa aqui, né? Pediram tempo. Por quê? Vai desistir. Vai desistir. Eu acho que não é possível, né? Faltava pouquinho pra acabar o jogo. Tava no 85, 87, por aí. Esperando aqui. O que eu falei? Conexão, componente, perdida. Vamos verificar. Vencemos. Vencemos o desafio. Cara, o time ficou bom pra caramba o nosso time, tá? Eu acho que foi um dos melhores times que eu já joguei. No sentido de... É bem estruturado em todas as posições. A defesa era sólida. Os laterais eram bons. Rápidos. Defendiam bem. Veio o campo muito forte. O ataque bom também. Isso que a gente não veio com o atacante brocador nervoso ali, né? O Gonzalo fez o gol. Mas, mano, se a gente tivesse um Haaland. Um Lewandowski Tote. Esquece. Um CR7. Esquece. Mesmo assim, foi da hora demais. Não veio nenhum Icon Moment. Choveu Icon. Mas não foi o Icon que a gente queria. Vamos continuar caçando. Tamo junto. E até mais.